Oi Aranha, tudo bem? Ah, bebê! Ah, Hulk! Olha só, esses chinelos são seus, ele cabe nos seus pés? Ah, lógico que não, Aranha, esse chinelo é 42, o Hulk calça 78! Ah, que pesado! Hulk, você tá falando igual um louco! Ah, mas é que o Hulk é assim! Ah, bebê Aranha, qual vai ser a nossa brincadeirinha hoje? Eu tenho um desafio pra você, andar... E descer... Manobra de moto! Hulk, você tá animado pra fazer manobra de moto? Muito Aranha! Manobra de moto dentro da água! Hulk! Hulk! Peraí, Hulk! Over here! Perderão! Cadê você, Hulk? Eu não tô vendo sua cabeça! Tô no iate, cara! Eu também tô no iate, eu vi você carrinho dali, Hulk! Hulk, eu tô com saudade do meu papai! Eu também! Sobe aí, sobe aí! Papai! Você tava vestido de Hulk! Filho, era eu esse tempo todo, filho! Ai, que saudade, papai! Que saudade! Filho, eu tô muito emocionado com esse momento, filho! Entre pai e filho! Uhul! Obrigado, filho! Papai, te ama! Papai, pra... O Hulk era chato pra caralho, aquela voz dele irritante, filho! Papai, pra gente... Pra como que eu posso dizer? Pra gente ter essa música, tem que ter alguém... Pessoal, sempre respeite os seus pais, porque eles podem se vestir de Hulk por você! E agora, vamos manobrar essa motoca, filhão! Um ótimo Natal a todos e um próspero New Year 2023! Que seja um ano abençoado, cheio de glórias! Meu nome é Spider-Man! E o mundo é Spider-Man! Obrigado, minha avó! Obrigado, tataravó! Eu te amo! Fala, pai! Tão tudo! Fila onda! Eu caí! Filho, tá dando um bebê maluco! Tá trovejando, pai! Tá trovejando! Ah! Ah! Caí no hospital, papai Tá chegando, filhão Eu vou te esperar aqui, papai Eu caí no hospital e a gente tem uma missão pra fazer ali dentro Uma missão? Cadê você? Tô brotando de parachutes Mas tá caindo da onde? Do céu Aqui, filho Você falou que tava de paraquedas em vez de moto É porque eu caí de paraquedas, peguei a moto e vim, imbecil Agora vamos entrar Você não sabe quem que vai aparecer aqui, papai Não, 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 pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Tem que tomar no copo, papai Que susto, filho Tá, quem é que nós vamos encontrar no nosso hospitalzinho? Eu tô procurando, não tá brotando ninguém aqui, papai Eu acho que tá do outro lado da janela aqui, ó Vem cá Pula aqui, ó Ah, papai É maldição Eu vi Papai, tem muitas, elas tão igual Elas querem que a gente faça manobra de moto pra poder se romper O que que foi? Essa desgraça é suspeita Cuidado Cuidado, cuidado Isso aqui não é coisa de Deus nosso Não Cuidado, pai Elas são do maligno Corrente que elas gritem Tem mais um embaixo Tem mais embaixo Corre, filho Corre, esconde 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 A tia tá aí correndo Vai, filho Vai, filho Pega esse carro Pega esse carro É um chevetão Não O motoqueiro fantasma dirigindo ele O motoqueiro fantasma Pega a moto O chevetão sumiu, papai O chevetão sumiu Bora, filho Tá indo, papai Aqui, filho Achei um carro massa Cadê? O carro do nosso amigo Batman Deixa eu entrar Deixa eu entrar Eu adoro o carro do Batman, papai Essa aventura tá pra lá Filho, manobras com o carro do Batman Isso é demais, aranha Homem-aranha e seu filho Nas manobras com o carro Não, ele pula Ele pula Papai, não dá oito minutos Filho, eu vou soltar fogos Ano novo Será que ele vai cair em pé? Será que ele vai cair em pé? Ó, ó, ó Meu Deus Perfeito É igual gato, pai É o quê? É igual gato Sim Vamos no sumiu aí Aqui Eu tô só por ver Dá prela Você tem que tomar água no copo, papai Chegando no sumiu Nossa, esse carro é muito massa, velho Ele, papai do céu Isso aí é um carro Não tem diversão Não tem preço que pague esse carro, papai Não tem preço que pague esse carro Meus amigos da vizinha Se vocês gostaram desse carro do Spider Deixa o seu joinha embaixo É do Batman, papai Agora é do Spider É verdade É sobre isso e tá tudo bem, né, amiga? Aqui Toma, Michel Yeah Papai, você tá botando Faz todinha Eu tô gostando muito dessa diversão É pra extravasar Ah, apaga Filho It's on fire Apaga It's on fire, filho Não, papai Não Calma Se eu perder esse carro Eu perco tudo na minha vida, filho Não pode ser Não Não pode ser, filho Eu não posso perder esse carro É tudo que eu tenho Não Não Por favor Não, papai Calma Carrinho, melhor Ah Papai 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 Oh, no I'll never see you again Papai Oh, no Ah 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 Pessoal Fica a dica Só se vive uma vez Então É melhor a gente respeitar as pessoas E viver uma vida bela Até a próxima brincadeira do Spider E seu filho aventureiro Tchau 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 Tchau